A Base Comunitária de Segurança de Narandiba, em Salvador, aproxima a comunidade através de aulas como as de Karatê. O soldado Vinícius, que é professor da arte marcial, promoveu uma aula diferenciada, mostrando a importância do esporte para a comunidade. Nossa expectativa é a melhor possível, conseguir o maior número de crianças para treinar conosco e ensinar o Karatê, que tem como sua principal base o respeito. A iniciativa é destinada a crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, moradores da comunidade de Narandiba. O capitão Alan Carlos destacou a importância da aproximação com a comunidade. Estamos comemorando um ano e conseguimos implantar esse projeto. Foi uma mobilização muito grande nas escolas, estamos formando turmas e as inscrições continuam abertas. Porque é muito bom, né? A gente ocupa a nossa mente, se distrai, se diverte com o professor também, tudo isso de bom. A Base Comunitária de Segurança de Narandiba é a mais recente das 18 que foram instaladas em Salvador, na região metropolitana e no interior. Todas elas fazem parte do programa Pacto pela Vida, do Governo do Estado.